E bom rapaziada, apesar de carregar o nome de Deus em sua recompensa, o Soap ainda assim é um personagem muito subestimado pela galera. Afinal de contas, ele ainda não tem uma força física capaz de enfrentar grandes oponentes. Mas e você? Acha que teria a possibilidade do Soap receber o buff de poder nessa saga final para ajudar o bando Chapada de Palha a encontrar o One Piece? Bom, eu digo com toda certeza que sim. Muito provavelmente o Soap vai receber um aumento de poder muito grande que irá fazer o Seiki parar aos integrantes mais poderosos do bando Chapada de Palha. Então se você é fã do canal, do anime, já vai deixando o like, é bem importante. Depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, apesar de eu ter dito que o Soap está bem abaixo em seu nível de poder, quando comparamos ele com os outros membros do bando, é inegável dizer que ele tem inúmeras habilidades de suma importância para a tripulação. Pois sem sombra de dúvidas, o Soap é um dos maiores atiradores do mundo, porque graças ao treinamento durante o timeskip, o nosso querido atirador aprendeu diversas técnicas de tiro que o tornaram um dos atiradores mais incríveis do Mares, sendo capaz de acertar até mesmo o objeto a quilômetro de distância. E uma das coisas que mais tem lhe ajudado nisso é a sua capacidade de usar o hack da observação. Pois como vimos lá no arco de Rezosa, o Soap conseguiu acertar a garotinha do bando Flamingo com um tiro tão distante que estava impossível de enxergar. Mesmo com essa incapacidade de não conseguir avistar seu alvo, o Soap conseguiu acertar perfeitamente seu tiro, graças ao seu hack da observação, que lhe dá a capacidade de sentir e enxergar pessoas que estão fora do seu campo de visão. Porém, mesmo tendo essa mira incrível e uma vantagem no combate à distância, o Soap tem uma grande desvantagem em sua força física, sendo que nem mesmo suas balas são capazes de neutralizar inimigos mais fortes. Um exemplo disso foi durante sua luta contra Luffy, lá no arco de Watt 7. Mesmo tendo preparado tudo antes da batalha começar, ele ainda perdeu para o Luffy com um único golpe bem dado na força. Mas caso ele tivesse uma força física mais aprimorada, ele teria sim chances de neutralizar seu capitão. Portanto, essa falta de poder faz com que o Soap acabe não tendo nenhuma utilidade durante o combate contra adversários mais fortes. Até porque, imagina aí o que o Soap poderia fazer na luta contra um Tobiropo, ou até mesmo um simples filho da Big Mom. É evidente que ele teria grandes dificuldades para enfrentá-los no combate. Recentemente, o Ban Chapada de Palha tem ganhado alguns buffs de poder, como por exemplo, o Sante, que despertou o Fator Linhage, o Zoro que despertou o Haki do Rei, a Nami ganhou o Zeus lá da Big Mom, e a Arobin aprimorou as habilidades de sua fruta, e por aí vai. Portanto, já que todo mundo do Ban Chapada de Palha está recebendo alguma melhora em suas habilidades, porque o God do Soap não teria aumento de seus atributos. Claro, que ele não pode ficar de fora. Então, para acabar com toda essa desvantagem do Soap, eu me arrisco a dizer que o Oda futuramente dará ao Soap a capacidade de utilizar o Haki do Armamento. Sim, o mesmo Haki que faz com que os principais piratas do mundo tenham tanta força. E mano, imagine só o quão incrível seria a evolução que o Soap teria com o Haki do Armamento. Com seu armamento, o Soap pode utilizá-lo de várias formas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. No caso defensivo, ele pode usar o Haki para se proteger de ataques mais severos adversários, fazendo com que ele tenha mais resistência e possa ter mais algum tempo de combate até levar a luta até o fim. Inclusive, isso seria de grande ajuda para o Soap, pois sua resistência sempre foi algo bem negativo em relação ao seu poder. Já com o Haki, ele poderia usar o Armamento para criar uma armadura em volta de si para neutralizar ataques de seus adversários. Já na questão ofensiva, é aí que o menino Soap cresceria de forma absurda, porque imagina só o quão fortificaram os ataques do Soap embutidos com o Haki do Armamento. Mano, ele implementando o Haki em suas armas seria algo sensacional, tá ligado? O Soap conseguiria ter um poder destrutivo ainda maior e seria capaz de atingir o usuário de Fruta Logia, algo que seria de suma importância para o restante de sua vida como membro chapa de palha. Então, devido a todos os motivos que mencionei, eu tenho certeza que em breve o Soap irá despertar o Haki do Rei para bater de frente com os principais piratas do mundo. O Soap é o nome Capitán Usof CIDADE NO BRASIL